Música Bom amigos, então é... Para começar os vídeos do nosso Road Rock Eu fui atrás de um amigo que eu conheci no ônibus Há muitos anos atrás, quando eu estava voltando da galeria Com um outro colega meu que é fã do Kiss E esse amigo estava no ônibus lá, sentado no cantão lá, entristecido E quando ele viu a gente falar sobre a banda A luz veio aos olhos desse amigo e ele se aproximou de nós E isso tornou uma amizade que já dura mais de 10 anos Que é o Paulo Castro Ele está aqui com a gente E o motivo da nossa entrevista É justamente a relação que ele tem com o Rock, com o Kiss E as coisas que esse cara tem na casa dele O verdadeiro santuário Coleção incrível Uma das mais legais que eu já vi Então é para isso que a gente está abrindo aqui o Road Rock O vídeo com o Paulo Castro Então Paulo, como é que começou essa história sua com o Rock E o Kiss na sequência Como é que se deu essa coisa toda Que consome por toda a sua vida Então eu tive uma sorte de estar em uma família que curtia tipo Beatles, BG's Até Roberto Carlos E automaticamente veio ouvindo quando o Pim veio para o Brasil em 81 Daí aquilo ali foi maravilhoso de ter assistido o show deles Assim, eu assisti pela televisão na época E eu adorei, comecei a curtir rock Comecei a achar legal aquilo tudo Daí em 83 o Kiss veio para o Brasil Daí putz, juntou aquele lance do Queen que era o lance da banda Com o lance do teatro que era o Kiss Eu lembro dos jornais, dos recortes de jornais que tinha na época E eu vi os anúncios do show com a máscara O lance da máscara Aquilo ali, meu, deixava maluco Então foi daí que eu comecei a gostar Aí o lance de revista em banca Você olhando numa revista, por exemplo O Kiss foi capa da Manchete em 83 Então você olhava a pintura, o lance do branco e preto Ele chamava a atenção Você olhava qualquer revista na banca A revista que tinha o Kiss na capa, ela sobressaía Uma parada meio parecida com a Iron Maiden O Edge É, o Edge é uma figura muito forte no Iron Maiden É, ele vende muito assim Você olha a plástica do negócio O desenho, a pintura toda do Edge Ele chama a atenção E o Kiss era a mesma coisa Principalmente com o Dini Simons Então eu comecei a guardar revista Guardar recorte de jornal Guardar pôster Então seu pai dava o dinheiro pra Menino E você gastava tudo em Kiss Exatamente, exatamente Cansei de pegar, por exemplo Eu dava um dinheiro pra mim gastar Pra comprar alguma coisa pra comer na escola Eu guardava pra comprar revista Aí só o disco não era O disco era uma coisa meio que impossível de comprar Você entendeu na época Quando você tem 10 anos É difícil você juntar uma grana pra comprar um disco Apesar que na época o disco era bem Bem mais barato que hoje Hoje em dia o disco de vinil tá meio caro E eu... Com essa volta né Ela foi super valorizada Exatamente Então na época ainda dava pra você Por exemplo no Natal Aniversário, dia das crianças Você pediu o disco E dava pra comprar um ou dois discos O primeiro disco do Kiss que você teve Creatures of the Night É, o da época Da época E você achava que era um Eu achava que era um Exatamente, eu achava que era um disco só E depois, puta Eu peguei o pôster da Som 3 Eu fiz o famoso canhão Então daí tinha discografia inteira Isso aí acabou comigo Quer dizer, eu descobri que tinha o primeiro Tinha o segundo Tinha o de 74, 75, 77 Você já viu um longo caminho pra perceber Exatamente A gente tava em 83 Porra, foi O Kiss acabou de lançar o Creatures of the Night Mas meu, era a turnê de 10 anos Do Kiss Então porra Você pegava um disco de 74 E o problema não eram nem os discos Eram os duplos Eu tinha uma Live 1, uma Live 2 Que eram caros É, rolava uma grana pra comprar Era difícil de você pegar um disco duplo Mas tinha sorte que saiam no Brasil Saia no Brasil, é Porque hoje não tem mais essa sorte Saia as coisas no Brasil é muito difícil É que hoje em dia eu acho que o negócio do MP3 Daí muda muito É, hoje é o streaming, é o MP3 O MP3 já é coisa do passado Agora é o streaming Você ouve na internet É o Spotify, né Essas coisas Hoje já acabou o negócio de você ver a capa Por exemplo, do disco Eu lembro que você pegava um disco Tanto do Kiss como do Iron Maiden Você olhava, colocava a capa Você tava ouvindo e olhando a capa Com o seu quadro A gente olhava cada detalhe da capa Cada detalhe Que acontece no Power Slave e no Summer in Time É, principalmente no Summer in Time Eu acho que a capa mais complexa do Iron Maiden É só no Summer in Time Tem muita coisa ali pra olhar Então, isso aí perdeu muito com o negócio do CD Porque a capa já era pequenininha Depois perdeu no MP3 Perdeu mais ainda E daí a turma falava Ah, ouve aquela música lá Música tal Nem sabia que música que era Entendeu? E aí, provavelmente você também É de um tempo A gente falava A última música do lado A A última música do lado B Verdade Entendeu? A terceira música do lado tal Entendeu? Do segundo disco Do disco do Oclo Entendeu? E aí, o show acabou É, porque naquele tempo Um disco tinha 45 minutos, né? Era muito fácil de você guardar Agora um CD com 74 minutos Uma música faz a outra Já começou a dificultar aí, né? E se você colocar no teu celular Vai ter... A coleção inteira no celular Você ouvir tudo... Tantas mil músicas lá Pra você ficar ouvindo Não saber o que é Essa é a realidade Eles carregam todos os discos Que a gente demorava anos pra ter Eles carregam todos no celular ali No bolso deles E nem ouvem Às vezes fica lá O cara nem ouviu tudo Não sabe de nada Vai saber ou não vai, tá? Sim, mas isso é o problema De ter foto no computador Pessoal falar Eu tenho foto no computador Tudo, puta Não adianta, cara Eu ainda sou do tempo no papel Eu gosto de foto impressa, assim, entendeu? Eu... Não adianta Você falar assim Ah, eu tenho um HD Com 500 mil fotos do Kiss Então a coisa toda começou A volta que você tinha uns 10 anos 10 anos, 9, 10 anos E depois você foi ficando velho Qual foi a experiência Que deu Que você saiu de casa E foi atrás do Kiss Que você podia Que seu pai deixou Como é que foi esse começo? Cara... O pau na rua E aí, o que você deu? Então, eu vou te falar Quando teve a transmissão Do show do Queen Eu lembro que meu pai Olhou e assistiu Estava assistindo em casa Ele estava lá de noite E estava curtindo A transmissão E meu pai falou assim Ah, esses caras aí São malucos Isso aí deve ser louco Não sei o que e tal Quando eu ouvi isso Eu falei assim Porra, se meu pai não gostou O negócio é bom Ah, velha história, né? Velha história, é Se isso não está muito alto É porque eles estão muito velhos Entendeu? Eu falei, se meu pai não curtiu isso O sinal que o negócio É, deve ser legal Entendeu? Daí comecei a ouvir Daí falou assim Do Kiss Imagina esses malucos aí Tudo com pintura Não sei o que lá Tá, meu pai Porra, era numa época Que curtia música clássica Nossa, tava... É, meu pai era de 36 Meu Deus Então, porra, é Uma outra geração Daí ele viu aquilo E ele, mas Loucos Mas foi um cara Que meu pai deu uma força Meu pai e minha mãe Deram uma força muito grande Na minha coleção Na minha... Na minha jornada aí Com Kiss Eles, porra, sempre compraram discos À medida que dava A gente nunca foi, puta Nunca foi uma família Cheia da grana Mas a medida que dava Davam o disco pra mim Compravam a revista Quando eu não juntava a grana Da... Da merenda Como você falou Entendeu? E... Porra Faziam acontecer E aquele negócio Se você quiser manter seu filho Longe das drogas Apresente o Kiss pra ele Ele não vai ter dinheiro pra comprar Servendo droga Só vai gastar em Kiss Boa colocação Kiss é uma merda Kiss é complicado Kiss é complicado Aliás, o rock é caro Principalmente hoje em dia Hoje em dia o rock Se tornou uma coisa muito cara Ainda mais do que era No nosso tempo de jovem Aqui é o problema Que no nosso tempo A gente não tinha acesso Porque... Não era por falta Nem de grana Era por... A informação chegava Muito atrasada Né, cara No Brasil Por exemplo Você chegava Você ficava sabendo Um exemplo Que o Iron Maiden Gravou o Powers Label Eles já estavam gravando Terminando de gravar Já tinham lançado Live After Death É Isso que era uma banda De correção O Metallica Por exemplo Foi pior Porque só chegou aqui em 87 O negócio já estava acontecendo Lá antes E o pior que chegou De trás pra frente Que parece Primeiro chegou Foi lançado o Master Depois foi lançado o... O Iron Light Diversos cores e formatos Diferentes de piratarias Exatamente Foi de trás pra frente O negócio Chegou... O Minden também Parece que... Putsa Saiu The Number Depois foi sair... Killers Depois saiu Iron Maiden Foi uma baita confusão Quem começava Ficava confuso pra caramba Exatamente Você não sabia o que estava acontecendo É, e hoje em dia não Hoje em dia o problema É a facilidade por internet E o lance da grana Os caras metem o pau Na porra da mídia física Muita gente nem comprando Mais a mídia física Nós roqueiros Ainda conservamos Esses velhos hábitos Mas a grande maioria Mas o problema é esse, né, cara Não é... Muita gente tem que Chegar e falar assim Ah... Nós colecionadores Que movimentamos A indústria toda Nada Não tem Os caras que estão interessados É público Geral Hoje, principalmente Tem muita gente Comprando vinil Só pra pôr na parede Sim Ele não sabe direito O que tem ali Mas ele põe na parede E dizem lá O que ele tem no vinil Ele não faz nem a fara dele O lance da capa, né O lance da capa Bonita E paga caro naquilo Paga mais do que a gente Pagava na época É bem mais É verdade É verdade Tem muito isso E depois veio essa coisa De você É... Dar aulas Aprender a tocar guitarra Isso tudo foi consequência Do que isso Demorou muito Pra você entrar nesse mundo Como é que você deu isso daí? Não Eu... Eu já tocava já Violão Minha mãe Tocava violão Tipo, bem iniciante Assim, bem... Só as primeiras notas Tudo E ela começou a me ensinar Tipo, uns 5, 4, 5 anos Eu não sei dizer Todo mundo pergunta pra mim Ah, quantos anos você começou a tocar? Eu não sei Não tenho ideia Mas a sua mãe te ensinava? Ah, então Eu tinha um violão Minha mãe tinha um violão em casa E eu ia lá e pegava um violão Colocava no chão E ficava tocando ele Parecia um contrabaixo Assim, não tinha nem ideia Não tinha tamanho Pra segurar o instrumento E foi indo, indo, indo Daí... Putsa... Foi pegando as primeiras notas Coisa de Peter Frampton Também usei bastante Peter Frampton No comecinho Só ia lá pra 81 Sabe? Pegando aquelas notinhas básicas Tudo Aí eu quis Eu fui pro Brasil Comecei a me aprofundar no negócio Daí... Pô... Tentando tirar a música Tirar a música Até eu comecei a tocar Tudo de ouvido Nunca fiz aula Nunca... Eu não curto parte pura Não curto parte teórica do negócio Então sempre foi prática Eu acho que o rock'n'roll é isso Você tem que... É Sabe? É... É lá uma rock'n'roll que leva a coisa Principalmente pra... Vários músicos que eu conversei por aí Também tiveram essa... É... Principalmente a diferença do lance do Kiss E do Pink Floyd, por exemplo O Pink Floyd você tem que dar uma... Entender a letra Aquela coisa mais cerebral Sabe? Isso é mais... O Kiss não O Kiss é rock'n'roll Quero rock'n'roll toda noite Quero... E pra mim foi isso também Em 83, 84 Eu comecei a tocar Tirando a música ali na... Na raça Eu nunca gostei de revistinha Eu tenho ouvido muito bom É... Então foi indo, indo, indo Com o tempo Comecei a ensinar amigos Tipo... Amigo, colega Que curtia som também Começava Vamos tocar junto Não tinha com quem tocar Ia passando pro cara Aí eu falava Pô, meu Você me ensinou bem Pô, hoje eu toco com você Por que você não começa a dar aula? Falei, pô, legal Vou ver, né? Mas eu tinha medo De pegar um aluno Que tocasse mais que eu Chegar um cara... Um tempo depois, né? Sim, sim Eu comecei a dar aula em 1990 Ah, foi bastante tempo Mas isso que me segurou O medo de pegar alguém Que falasse assim Paulo, eu quero aula com você Só que, meu O cara chegava e falava Então, beleza Eu vou te dar aula O cara ia lá e... Meu, arregaçava Ele tocava mais que eu E eu falava, pô Eu comecei aquele negócio Eu vou dar aula pra iniciantes Ah, sim Daí foi indo, indo, indo E a gente pega... Não, o que der a gente pega Desde então, até hoje Você dá aula de trabalho Desde então, até hoje Eu dou aula Tem inúmeros alunos aí É, sim É difícil até achar um tempinho Pra estar aqui conversando com você Ah Pra ser preocupado Para os amigos A gente tem que ser contento Ah, é isso aí Então, essa sua paixão Pelo rock Pelo keys Acabou levando você A fazer instrumentos A construir suas guitarras Em casa Baixo Como é que você deu isso? Como é que você foi De aprender a tocar? E tocar pra construção Do instrumento Pra fazer os seus instrumentos Personalizados Então Começa por aí, cara No Brasil Principalmente na década de 80 Era difícil você conseguir Alguns instrumentos Muito Não abria Então É, não abria Então Aí, putz Em 1986, 87 Eu ganhei minha primeira guitarra E Foi indo, indo, indo Consegui uma segunda guitarra E tal Daí chegou uma hora Que eu falava Pô, essas guitarras Não são iguais As do keys Aquelas guitarras bonitas Aquelas guitarras maravilhosas Aquelas guitarras maravilhosas Com o que eles tocam Não, a própria era o Meiren também Não eram tão bonitas Eu comecei em umas assim Eu nunca fiz curso de luteiro Não sou luteiro Não sou nada Eu sou meio que Cara de pau Eu comecei a fazer Uma madeira Corta Tal Só que eu tinha ferramentas Meu pai sempre gostou Muito de ferramentas Mexia com madeira Tudo Eu ia lá Pegar Eu comecei a fazer Construir algumas coisas E daí Com o tempo Antes de ter esse negócio Porque hoje em dia Você vai comprar um baixo Você consegue achar o baixo Machado do Jimmy Simmons O Punisher do Jimmy Simmons A guitarra E Bunnies Do Co-Standard Você acha que vai vender Você não paga caro por isso Mas tem Sim, mas na época Não era um problema Não era nem pagar caro Não tinha Não tinha Esse era o problema Você achava em loja Você achava guitarra tonante Você achava guitarra tonante Detonante Todo mundo teve Eu detonatou Então eu tive uma Giannini Foi a primeira guitarra Daí Você não achava Por exemplo O baixo Machado do Jimmy Era um sonho de consumo De qualquer fã Não vou falar da década de 80 Porque foi Pegando a época que eu vivi Na década de 70 Provavelmente o finalzinho Da década de 70 Ele começou a usar o Machado Em 79 Estou vendo o clipe Da Shurno Sanf Em que ele apareceu O baixo Machado Então isso aí É um sonho de consumo Da molecada E o meu também Eu queria ter um baixo Forma de Machado O baixo diferente Isso eu não achava Não tinha isso Pra vender em loja nenhuma Hoje em dia Começou aquele negócio Série Signature Você acha Les Paul Do Skrilley Você acha tudo Cara Então o que eu tinha que fazer Se eu quero ter um baixo Machado Eu vou fazer um Então nesse Já encaixando Na próxima Que eu ia perguntar É justamente sobre isso Você construiu o baixo Machado Eu construí o baixo Machado Eu fiz o Eu fiz o meu baixo Baseado no motorismo Deu no de 99 O Kiss tocou no Autódromo de Interláticos Foi a primeira vez que eu vi o Kiss Foi a tia da sua casa Inclusive Daquele do seu quintal Se você não fosse Você tinha que se matar Foi a primeira vez E única Que eu vi o Kiss Com a formação original Que era o Ace E eu fiz o Peter O Paul Dilley Com máscara Não foi? Isso aí foi maravilhoso E eu vi o baixo Machado Na hora do solo de sangue dele Que ele faz o solo Cuspindo sangue Era torneio que sai com o Circus Sai com o Circus Então eu falei Eu vou fazer um baixo Igualzinho Esse daí Era esse o Punisher Que ele usava Então eu acabei fazendo os dois O primeiro que eu fiz Foi justamente esse daqui O baixo Machado Então teve outros? Você fez mais de um Machado? Eu fiz Não, eu fiz Outros modelos De baixo Olha aí O cara fez um baixo Machado Isso aqui é personalizado Ele fez, tá? Você não vai encontrar isso Para vender Não, isso aqui não tem Isso aqui é Nem mesmo Isso é o primeiro Mas isso aí Isso é fã Mas é como eu falei Hoje em dia tem outras marcas Tem marcas que fizeram O baixo Então você acha ele em série Em linha, né? Só que era uma época Que não Não acharam isso no Brasil Era difícil Tinha fãs Que falam Tem muitos fãs Que fizeram O baixo todo Eu sempre me incomodei Eu sempre fui meio cheio de detalhes Cheio de, sabe? Eu via que as vezes O baixo era meio reto Meio curto Meio não sei o que Não, eu tentei pegar as medidas Para fazer o máximo Que eu consigo O mais próximo possível Exatamente Então eu toquei Fiz show Banda cover Toquei com esse baixo Tudo Ah, e boa lembrança Que você deu agora Banda cover, né? A sua banda cover Ela foi daquele programa Da MTV Não 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 Eu fui De jurado Ah, você foi de jurado Então é essa a história Que eu tava me lembrando Eu fui de jurado Eu teve o Queen Contra o 2 Na época Me chamaram pra Pro Cover Nation Pro Cover Nation Pra fazer lá o Dini Simmons Lá de jurado E eu fui lá Tudo maquiado Com a fantasia Mas eu nem toquei Eu só fui lá Só pra Só pra Mas você foi lá Por causa que a sua banda cover Já tinha se tornado Meio que conhecida Assim De meio que conhecida Cara Eu acho que alguém Viu alguma foto Minha pintado Ah é Maquiado O pessoal da MTV Viu provavelmente Na página da banda E achou legal Falou Pô, vem aí E tal E entrou em contato comigo Inclusive Tem uma história Muito engraçada Sobre isso Que mandaram Eles estavam Se comunicando comigo Pelo número Do meu celular E eles Quando passou o programa Tal Beleza No final Na hora dos créditos Que passam Alguns caracteres Os caras me botam O meu telefone De casa Você imagina Terminou o programa Foi gravado o programa A gente usou Visar um telefone A gente usou Telefone em casa Daí terminou o programa Eu tava assistindo Tudo bonito Ah que legal Olha eu Na televisão Que bonito Terminou Meu telefone Passando Ah Plim Tocando o telefone Pô meu e aí Cara Tudo que era O lugar do Brasil De onde pegava Em um TV Sei lá Eu Ah meu Onde é que você fez Essa fantasia Onde é que você comprou Algumas pessoas Elogiando Pô foi legal Você é parecido Você fez bem Fez não sei o que E o lance da fantasia Onde é que você conseguiu Essa fantasia Eu quero Eu também tenho Uma banda cover Quero fazer um igual Você vende Uma fantasia dessa Você não sei o que Tá Meu Cara Eu entrou em contato Acabou o sossego Acabou o sossego Ficou Tipo Uma semana Teve esse Os caras ligando em casa Depois passou E quando chegou No final do ano Teve a reprise Na MTV Eles faziam os melhores Proowski do ano Não sei o que E tal Reprisaram Botaram o pô no meu telefone Começou de novo Mais uma semana Tenen Tenen Todo mundo ligando E aí A fantasia Tudo que eu falei Não Eu lembro que eu falei Com o pessoal da MTV Eu tinha contato Eu falei Pô vocês são loucos Meus Vocês colocam meu telefone Nessa pô Tá nisso aí, cara. É histórias, né, cara? Tem muita história. E os caras do Kiss? Você chegou a conhecer eles? Teve contato com eles? Como é que foi isso aí? Eu conheci, o primeiro que eu conheci foi o Jim Simmons em 94. Eu vi o Eric Singer, mas não cheguei a falar com ele. Eu vi o Jim Simmons, eu tinha muito medo de... Eu acho que a maioria dos fãs da época, assim, eu acho que deve mais ou menos pensar que nem eu, você entendeu? Você tinha medo, às vezes, de conhecer o ídolo e o cara te destratar, assim, entendeu? Ah, é. Todos os fãs têm esse medo. É. Tipo assim, você aposta toda a ficha no cara, você fala... Chega lá, o cara fala, olha pra tua cara, fala, meu, e aí? Tchau. É, o nosso amigo Valsir Chalas, ele sempre fala isso. Ele fala que você pode gostar do som da banda, mas necessariamente você não precisa gostar do cara que toca. Porque às vezes você vai lá e o cara é um cuzão. Exatamente, exatamente. Mas e se for? Entendeu? Então é melhor você não se meter, misturar as coisas. É, esse era o meu medo, quando eu conheci o Jim. Que nem? Antes, vou lembrar de uma outra coisa, antes de conhecer o Jim, o próprio Valsir, você acabou de falar. O Valsir, eu lembro que em 1992, quando o Maiden veio pro Brasil na turnê do Fear of the Dark, tocou um Palmeiras. Ele, puta, eu tive a sorte de conhecer, eu já conheci o Valsir pra mim, o Valsir era uma lenda, né? Uma lenda do Rock, que é o mundo todo mundo, né? Todo mundo vivia naquela Usock, você te comprava disco lá e era lá que a gente pedia a música aí. É, exatamente. Enfim, ele tocava no Comando Metal, você pedia a música pra ele, dia seguinte ele tocava no Comando Metal. É, o Usock era no YouTube, né? É, era o nosso YouTube da época. Ele recebia bem todas as pessoas que chegavam lá, ele era um cara fantástico. Era, não é, né? É, é, ainda é, o Usock ainda tá lá, né? Tá lá, tá no mesmo lugar. E voltando aí, né? Voltando. Voltando, isso aí ainda vai pegar ainda. Eu tenho esperança que pegue. Eu sou um cara que incentiva muito o Valsir, eu gosto muito dele. Eu lembro que o Valsir era o, vamos dizer assim, o ponto, não é ponto de referência, ele era o canal que levava a gente pras bandas. Era o nosso Facebook, na verdade. Era lá que a gente se encontrava e trocava informação e trocava recortes, trocava disso, trocava tudo ali. Exatamente. Ali no Usock. E o pessoal pensando que a gente tava se encontrando ali pra trocar droga, não era isso? A gente tava trocando era informação. A droga, muitos iam fumar longe dali, não era nem ali, porque na loja dele não era permitido. Não era. Tinha lá uma placa, ó, não fumia que dava até hoje a placa. Então eu não tinha essas paradas, na verdade, ali. Tinha do lado de fora, mas nem era ali, era em outro lugar. E a gente ia pela informação, pelo amor à música, né? Sim. Que era bem mal interpretado, né? É como você falou, cara. Era o Facebook, era o YouTube, porque a gente conseguia assistir os vídeos, os vídeos. Por exemplo, eu vi em Power Slave, o Live After Death, eu vi a primeira vez lá. Você entendeu? Daí você via show do Scorpions, o turnê do World Wide Live, você via o T-Sept. E por aí vai. Os primeiros vídeos do Metallica, ele que trouxe. E ele punha lá na televisão de 32, que só ele que tinha aquela televisão. Só ele tinha aquela gigante. Ele tinha aquilo em casa, ele tinha lá. Ele punha lá e aí a gente sentava lá no chão da loja e assistia lá. Até 3 horas da tarde a gente ficava lá. Era muito legal aquele tempo. E era inocente, né? Você ia lá pra ver o show. Você não ia lá pra brigar com os atroces. Você ia lá pra ver o show, pra curtir. Às vezes, às vezes, saiu uma estreta. Ah, sempre tem um idiota, né? Quando eu vinha a turma lá, o Valsir saiu com o cano lá. Até os carecas sentavam lá pra conversar com a gente. O Valsir saiu com o cano lá. Ah, vou botar ordem nessa porra aí. Não sobrou um. Não sobrou cabeludo. Não sobrou punk. Não sobrou nada lá. Quando ele saiu, eu acho que eu não lembro se ele deu uns pipocos pra cima lá. Foi um maluco esse dia. Então, o Valsir, eu acabei, tipo assim, não estreitando, mas conhecendo ele melhor. E ele me levou no show do Iron Maiden em 92. E depois a gente foi pro hotel. Conhecer os caras. Mas aí, pô, a história foi longa. O Iron Maiden você conheceu também. O Iron Maiden foi uma paixão que chegou na sua vida depois do Kiss também. Foi, foi, foi. Em 84, 80, por aí. Eu lembro que o Maiden tava lançando Power Slave. O primeiro disco que eu ouvi do Maiden foi o Piece of Mind. Achei, meu, maravilhoso. O primeiro que eu tive, o primeiro que eu tive na coleção em vinilzão foi o Power Slave. Então, é isso, cara. Pô, então, o Valsir levar a gente lá, conhecer os caras, a gente ficou, puta, depois do show, a gente ficou até acho que umas 3 da manhã no barzinho do hotel, tomando chopp com os caras. Então, você conheceu mais os caras do Iron Maiden e os caras do Kiss, então? Eu conheci mais, eu tive mais contato com os caras do Iron Maiden do que eu não sei. O que eu falo, tem muito fã de Kiss, que disse, vou focar minha coleção em boletos, vou focar minha coleção em vinil, disco de vinil. É, o cara faz a linhagem específica do que ele quer. Não, pra mim não tem isso. Do que ele pouco consegue, às vezes também, o fã às vezes não tem condição de ter coisas assim, muito incríveis. Ele tem a coleção base que vai ter uma, eu sou um desses fãs que tem coisas básicas. Sim, mas eu acho que o segredo é o seguinte, você não desfazer de nada e você vai pegando um disco de vinil, um bóton, um CD, uma revista, uma revista nacional, uma revista importada, um livro raro, um... sabe tudo? Você vai pegando e vai juntando, juntando, juntando. Quando você vê, a turma chega pra mim e fala assim, pô, Paulo, você tem coisa pra caramba. Eu falo, é claro, 35 anos, juntando. Ah, mas isso daí é um problema que acontece, quando a pessoa vê as coisas da gente. Eu tenho bastante coisas, mas são de várias bandas, você sabe como é isso? A pessoa chega na minha casa e fala, pô, meu, como é que você tem dinheiro pra ter tudo isso? A pessoa não pensa o tempo que você levou pra ter aquilo lá. Os discos do Genesis, por exemplo, que eu gosto muito, eu levei mais de 10 anos pra ter tudo em CD. Se contar, no começo, foram mais de quase 20 anos correndo atrás de discos e de materiais pra ter um básico. Tem gente que tem, assim, o disco autografado, que nem você, assim, que tem coisas impressionantes. Eu nunca tive acesso a coisas muito assim, então o que eu consegui, eu ia guardando, entendeu? Sim. E depois vem aquela parte de você trocar as coisas. Então aí a pessoa vai na sua casa e vê tudo aquilo e fala, nossa, quanta coisa você tem, mas não pensa como foi difícil você juntar aquilo ali. Ah, aquele negócio. O tempo que levou. É, na hora que você sai pra comprar o fermento, a farinha, você entendeu? Depois que a turma chega a ver o bolo pronto, fala, olha, você fez o bolo. Olha as coisas que ele tem, não. É, não. Não pensa o quanto você deve trabalhar pra ter aquilo ali. Isso que é o mais legal, cara. É o que eu acho bacana, assim, entendeu? Eu já vi pessoas, assim, chegar e falar, não pra mim, mas falar, na época do Orkut, esses negócios. Os caras chegaram e falaram assim, ah, vou, alguém fez um, sei lá, que porra que foi lá, que fizeram lá. Ah, o Paulo Castro. Foi quando saiu o Replash. O site, o site de rock. Voltaram aí, os caras falaram assim, ah, o Paulo Castro, o maior colecionador de keys do Brasil, eu até achei meio, porque eu sempre falei que tem gente, tem muita gente que tem coisa pra caramba no Brasil. Keys é muito abrangente. É muito grande, é. Nossa, no Brasil, se você pensar no mundo, então, assim, deve ter cara aí que nem descobriu. Não, no mundo aí, no mundo é impossível. Principalmente lá fora, que tem facilidade, né? É, lá fora é o consumismo desfriado. Eu lembro que teve gente que falou assim, ah, se eu fosse rico, milionário, eu também teria tudo que esse cara tem. Eu falei, essa é a vantagem, eu não sou rico nem milionário. Eu tive amigos que me dão, eu comprei muita coisa, bicho, eu comprei e gastei grana pra caramba. Desde a época da merenda que você falou, da coxinha na escola que eu deixei de comer pra comprar uma revista, um disco, sei lá, anyway, sabe, até você ganhar um pôster, por exemplo, que esses dias mesmo eu tava conversando com os amigos meus e estavam falando, porra, tem um pôster do Kiss que o Paulo tem e o pôster tá avaliado em, parece que mil dólares. Se fosse juntar a taxa de importação, convertendo pra real, tudo, dava mais de, quase 3 mil reais, mais a taxa de importação, que o pôster ia sair seis pau. Nossa, eu ganhei no amigo meu, cara, ganhei no brother. São coisas raras, né? Entendeu? Isso que a Paula, os amigos, isso que é bacana, não é só questão de você ter grana. Ter grana não, cara, eu nunca tive grana, assim, pra ter, eu sempre brinquei, eu falei, porra, eu não tenho grana pra ter tudo que eu tenho, mas eu tenho amigos, eu tenho contatos. E outra, essas coisas, né, elas têm, é uma parte da sua vida, não é só acumular material. As pessoas têm o hábito de dizer que colecionadores são acumuladores, não é, existe uma grande diferença, cada item que você tem é um pedaço da tua vida, cada item vai te levar a um momento da sua vida, é diferente de você encher a sua casa de rolos de papel higiênico. Aquilo ali, você não sabe o que tá juntando, esse é um acumulador, uma pessoa que coleciona, que organiza, não é um acumulador. E as pessoas cometem esse erro de chamar os colecionadores de acumuladores. Ó, eu penso assim, cara... Eu já fui taxado por isso que eu estou falando. Ah, pra que você tem tanto disso, não sei o que. Eu acho assim, cara, eu acho assim, por exemplo, isso é comum muito em garotas, fazer aquele negócio do diário, né, eu sempre falei isso, faz o diário, hoje aconteceu tal coisa, hoje aconteceu não sei o que, e aí acaba sendo uma história, né, na vida. No nosso caso, no meu caso, o diário aconteceu. É, como eu. Você chega e você fala, pô, esse pôster aqui, eu lembro que o João, o amigo meu, o irmãozão, trouxe de... eu não lembro, lembro o que ele trouxe, da Áustria, ele trouxe esse pôster, isso aqui tava colado na rua, você entendeu, numa caixa de, sei lá, caixa de energia, tava num tipo de pôsterzinho, e ele foi lá, trouxe pra mim e mandou. Tá aqui, ah, esse outro pôster foi um brotherzão meu, o Lucas, que deu pra mim esse pôster. E assim por diante, tudo, todas as coisas, tem um, oh, isso aqui eu lembro que tal dia que aconteceu isso, que eu ganhei isso aqui, aconteceu tal coisa, e assim por diante. Por isso a gente lembra o lance que o Valente se conheceu. Eu tava num ônibus e não sei o que, e você indo pra galeria, eu também tava indo, e eu tô com a camiseta do Kiss, e daí, então, foi inventar lá. Um dia seguinte a gente já tava aqui na sua casa, já conhecendo tudo isso, trouxe até minha família aqui e tudo mais, foi mó barato. É isso aí mesmo. E aí nós ficamos amigos, né? Não, hoje são amigos da casa. E você depois foi na minha casa, que era aqui perto, na época, e aí eu fiz uma coleção do MP3 na época do Kiss D. Ancient Mariner. É. Eu fazia de nome. Eu tenho até hoje. Isso é legal, você guarda até hoje. Tem até hoje. Então, é isso que eu não me comparo assim a você em termos de coleção, é claro. Eu tenho coisas, você tem coleção, não tem nem dúvida. Mas é o mesmo princípio que o seu. Cada coisa a gente lembra um momentinho, que foi comprar Kiss D, com Kiss D, e eu sei de tudo o que tá lá. Não tem uma coisa que a pessoa não pega e fala, é isso aqui. Acaba sendo um diário. Isso aí foi assim e acessado. Um diário. Exatamente. Um registro da tua vida. Isso é a paixão pela música, pelo rock, essa coisa toda, sabe? Acho que todos nós temos isso. Sim. Todos nós somos assim, né? Então, Paulo, eu queria te perguntar também agora sobre uma parte mais de curiosidades, assim, né? Essa questão. Porque às vezes vira e mexe, alguém pergunta, alguém comenta, ou em algum lugar eu vejo, e sempre tem. Quando a gente menciona Kiss, alguém vai lá e fala, ah, mas foi assim. Ah, mas foi assado. A questão dos secos e molhados e o Kiss. Quem copiou quem? Existe mesmo essa história? Ou isso é uma lenda daquelas que não tem fundamento? O que você tem de informação sobre isso? Eu acho que... Eu acredito que ninguém copiou ninguém. Eu acho que o Kiss não tinha conhecimento dos secos e molhados, e os secos e molhados não tinha conhecimento do Kiss. Eles estavam entrando numa onda, tipo, putz, talvez as duas bandas copiaram o Arthur Brown. O Arthur Brown. Bem antes, né? Aquele negócio daquela frigideira na cabeça. É, é. Então, eu acho assim, cara, putz, o... O secos e molhados, cara, ele... O Kiss, em 73, por exemplo, ele tava tocando em barzinho. Você vê, por exemplo, no Kissology. Ele tem um show do Conventry em 73. E você vê que o Kiss é uma banda desconhecida. Eles tão tocando lá, fazendo puta de um som, e a plateia tá lá curtindo, de tá olhando, conversando, de costas no palco e tudo. E os secos e molhados, em 73, eles já estavam fazendo show no Maracanãzinho. Já era uma coisa meio... Então, eu sempre falei, se, se alguém copiou, seria o Kiss. Eu não acredito nisso. Mas se tiver alguém copiando alguém, foi o Kiss que copiou. Porque o Kiss, o secos e molhados já tinha sucesso no México, em 73. E o Kiss não. O Kiss, ele era a banda que tava começando aí em Nova York. Você entendeu? Mas eu ainda acho que isso aí é pura lenda, coincidência. Deve ser, né? Tinha uma tendência na pintura de rosto, Alice Cooper, por exemplo, do mesmo tempo. É, o David Bow. David Bow. É o Glitter, né? É o Glitter. É o Glitter. Então, eu acho que foi coincidência. Você vê, por exemplo, eu tenho foto de uma companhia de teatro do Chile, de 1971. E você vê um dos participantes da companhia, com a máscara branca, com aquele detalhe, que lembra muito o Neymato Grosso e o Jim Simons, no começo da carreira. Eu tenho foto disso em 71. Então, vamos dizer que o secos e molhados e o Kiss copiaram os... Em 71 e o Gênesis, na mesma época, também. Ele tentava o rosto de branco, né? Sim, é. O olho preto, aquela coisa... Eu acho que não rola nada ali. Ali foi coincidência e cada um fez. Então, e a outra coisa, também, que as pessoas sempre trazem à tona... Isso daí é incrível. Parece que vai acompanhar o Kiss pra sempre. É a questão... Ah, você ouve Kiss? Ah, sei aqueles caras que pisam nos pintinhos do palco, né? Quando saiu isso, em 83, eles vieram no Brasil e pisavam nos pintinhos. O que isso tem? Tem fundamento. Porque eu nunca soube se isso era a realidade ou não. Mas eu, particularmente, não acredito que esteja, né? Cara, eu acredito que isso aí começou com aquele negócio do diriculo. Quando ele cuspia sangue. E tinha... Saiu... Na época tinha fotos do Jimmy. Que, inclusive, na bota dele... Quando ele cuspiu sangue, ele cuspia no macho. Principalmente na década de 70. Hoje em dia, ele faz aquele sangue que escorre só aqui e pronto. Você pega, por exemplo, o show da época do Dynasty. Era a cara inteira. Ele borrava tudo. Ele pegava a capa do Alive 2. Você vê que o Jimmy tá com sangue até no... Sabe? Na orelha. Tinha sangue. Hoje em dia, não. Ele solta só aquele pouquinho. Então, você via muita foto da década de 70 que tinha o Jimmy com sangue até na bota. E daí, não sei como foi a criatividade da turma. Achou que o Kiss pisava em pintinho, pisava em bicho. Essa conversa foi forte no 180. É, mas você sabe disso aí. E até hoje as pessoas ainda falam isso. Eu conheci um cara que chegou e falou assim. Cara, eu fui no show do Kiss 83 e, tipo assim, descreveu o show inteiro. Falou, né, o show aconteceu isso, isso, isso. Tudo certo. Procedia. E falou que o Kiss pisou em pintinho. Eu falei, bom... Meu Deus do céu. Isso é o maior boato que existe, cara. Isso é coisa mais... Acho que só perde pra dizer que o Diducino fez implante de língua de vaca, né? Nossa. Nossa, aquela língua dele lá. Botaram a língua de vaca, isso aí, cara. Nossa, também. Agora, você sabe que tem uma história legal sobre isso, cara. Eu tenho uma tia minha que morava em Arujá. E ela contava pra mim, ela não era fã de rock, não conhecia nada, mas ela falava assim. Cara, eu lembro que lá tem muita granja, por lá de Mogi das Cruzes e tal. Tem muito pessoal que mexe com granja, com as de ovos, né? E a turma levava a caixa... Na época do show do Kiss 83, teve ônibus que veio a São Paulo, que o pessoal assistiu o show, que a turma colocava caixas de papelão cheio de pintinho dentro, pra trazer, na esperança do Diducinos pisar. Puta, jura que teve isso? É. É engraçado. Você vê que o público é mais... Ah, o público é demente, às vezes, né? Não me ofendendo o público, mas a cabeça da turma é minha sorte, né? O povo jogava os bichos mortos lá no talco do Oslo, né? Sim. Os caras levaram um monte de gente que veio de outros lugares, trouxeram caixas. E até aqui em São Paulo também, no Rio, provavelmente deve ter acontecido a mesma coisa. Levavam animais, pintinhos, na esperança de soltar. Só que não entrava no estádio. A galera não tinha ideia, você não podia entrar. O próprio Kiss... Às vezes eu falo, porra, como o pessoal era meio atrasado na época. Você vê a entrevista coletiva do Kiss em 83? Usou a equipe de reportagem lá perguntando E aí, é verdade que vocês matam... sacrificam animais? Vocês matam pintinhos? E os caras meio que tipo assim, meu... Que porra é essa? Sabe? Não! Não que vocês tiraram isso, meu. A gente só toca, só. Só faz o show e de boa. Até eu tenho uma... Eu lembro que matéria que é. Pois é, ele fala que os únicos animais que sobem no palco... Somos nós. Entendeu? Não tem outra. E aquele negócio... Por exemplo, existe hoje em dia... A gente tem acesso a documentários que parece... Delegado falando na época. Ó, eu proibi eles. Eu falei, se tiver algum pintinho... Conversei com os caras do Kiss... Isso aí antes do show. Conversei com os caras do Kiss agora no camarim e tal... E eles me certificaram que não vai ter sacrifício de animal no palco. Porque se tiver, nós vamos subir no palco e vamos... Vai prender todo mundo. Cara, doideira. Entendeu? O Kiss nunca fez isso. Isso aí é mentira. E a turma levava. A turma chegou a levar essas caixas aí com os pintinhos pra... Pra eles sacrificarem no palco. Daí pra dizer que o Kiss eram os representantes do inferno na terra foi fácil. É sim. O Kids in Satan's Service. Knights in Satan's Service. Exatamente. É. Maluco. Tem até um... Tem um... Acho que é um documento. Não, não. É uma espécie de documentário chamado Quem Que Esteve. Isso aí é uma pérola. É uma pérola. É uma pérola. A coisa mais linda do mundo. Você só vê... Loucura. A turma falando babuzeira. Chega lá. O cara chega pra mim e ela fala assim... Eu acho que esse daí não é nem do Quem Que Esteve. Esse daí é do especial da Globo. Que perguntaram pra moça. Falou assim... O que o Kiss representa pra você? Ela falou... O Kids in Service é o de Satanás. Eu acho que eu vi isso. É. É legal. Você entendeu? Tem vários. Tem cada coisa. Mas eu acho que tinha... O legal disso é que fazia parte do folclore. O Rock sempre foi acusado de servir ao demônio. E nós... Nós ganhamos muito por isso. Porque as bandas proliferaram assim de uma forma impressionante graças a essa publicidade negativa. E hoje é brincadeira de criança. Porque o que a gente vê por aí hoje, pelo amor de Deus. É, o próprio Ozzy. O próprio Ozzy. É a coisa de Deus. O próprio Ozzy fala que... O Ozzy contando que quando ele veio no Rock in Rio, falou que a turma fazia despacho da porta do hotel. Do... Do... Acho que é... Lá... Como é que é? O cara no hotel lá do Rio de Janeiro. Não lembro o nome agora. Ali que fugiu. O hotel mais só. Copacabana Palace. Falou que tinha turma que levava a fazer despacho lá na porta lá. Fazendo uns... O Ozzy tava lá. É o preço das trevas. É o preço das trevas. Levando cruz. Levando tudo. Isso aí acho que faz parte do... Essa que é a graça do negócio. É. Uma grande bobagem aí. É. O que importa é a música, é a arte. Isso é o que conta pra nós, né? O cara achou que isso leva. Eu acho que em bons tempos, foram esses que isso fazia parte em volta. Além da música, tinha todo esse folclore em volta. O pior é hoje que... A medida que o tempo vai passando, você começa a descobrir que o que... O que menos importa é a música e o que mais importa é o dinheiro. É. Isso é duro. Você vê. O próprio eu quis. Fazendo isso. Eu quis falando, não, o que importa é a grana. É, Daniel. Rememorando a sua vida, assim, voltando no passado, assim. Contar, assim, alguma coisa que foi fantástica, assim, na sua vida, que você vai guardar pra sempre. Uma experiência que você teve legal, que tava relacionada a tudo isso. Ah, com 35 anos, puta, aconteceu muita coisa, né, nesse tempo todo. Olha, pra mim, eu acho que a primeira coisa mais... Tirando o dia que eu ganhei o primeiro disco do Kiss, isso aí pra mim é... Um dia histórico da minha vida. E a história foi engraçada, inclusive. Essa história é louca. Se eu tava... Sentado na sala, assistindo televisão com uma tia minha. E... Minha mãe chegou, entrou na sala com meu pai e falou assim, Não, mentira, desliga a televisão aí, vamos ouvir uns discos aí de música clássica. Na época, eu era garoto, tinha dez anos, nove, dez anos. Eu falei, pô, ouvir música clássica, cara. Ah, que saco, pô, deixa assistir a televisão aí e tal. Falei, não, 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 desliga aí, desliga aí. Daí meu pai pegou o disco, tirou o disco de dentro de uma capa. Acho que foi no aeroporto de 75. O disco, tema do filme. Ele tirou o disco assim, colocou na Vitrola. Daí começou a rolar uma bateria. Eu olhei aquilo, eu falei, eu só conhecia I Love To Loud na época. Eu conheci I Love To Loud, Killer e I Was Made For Love. As músicas que eu conheci. Talvez Vitrola Rock City eu conhecia. Eu olhei aquele negócio, aquela bateria, eu falei, nossa, que bateria acabou, né? Eu não sabia que os discos da minha mãe eram tão pesados assim. Tanto é música clássica, né? Não, eu achei legal. Falei, pô, desliga tudo. Aí que eu vou ouvir isso aí, cara, agora. Aí minha mãe falou, não, 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 essa música. Tira, tira, tira essa música aí e tal. Aí virou o disco. Daí era I Love To Loud do outro lado. E eu lembro, quando eu vi aquilo, que era a música da propaganda que passava em 83, quando eles vieram no Brasil, passava o clique da turma com o olho brilhando e tal. Eu lembro disso. Eu lembro disso. E eu olhava aquilo pra minha batida dessa música. Eu achava incrível, né? Absurdo. Aí foi, meu... E eu lembro que eu subia. Cadê a capa do disco? Cadê a capa do disco? Cadê a capa do disco? E o disco, meu pai deixou a capa lá no quarto dele. Você entendeu? Que ele trocou a capa do disco, né? E eu fiquei apavorado. Isso aí pra mim foi um momento que eu lembro, assim, o primeiro. E eu acho que o segundo momento, cara, foi o dia que eu conheci os caras em 94. Eu conheci o Dini, principalmente. Que, pô, pra mim foi muito inusitado, cara. Mas eu entrei no hotel, eu não me hospedei no hotel. Na verdade, eu nem sabia que o Kiss tava naquele hotel. Eu já tinha ouvido falar, alguém falando, ah, o Kiss acho que tá no hotel, que era o Max Sud na época. E eu fui pra lá, meio que na escura. Cheguei lá e eu lembro que eu até perguntei pro argentino. Eu falei assim, putz, você sabe o seu Kiss tá aí? Tinha um argentino lá, mas, porra, até aí ter fãs na porta do hotel é uma coisa. Agora os caras que estarem lá é outra. Naquela época a gente não tinha internet. Não, tinha nada. Na época tinha nada. Tinha meia dúzia de fãs lá. Eu falei, você sabe o seu Kiss tá aí? O cara falou assim, tá, mas não pode entrar. Então eu falei, ah, eu perguntei uma coisa, o que está? Eu tô perguntando se pode entrar ou não. Daí, nisso, eu tava com meu pai, com um quadro na mão, aquele famoso quadro do Dini, que a mãe tinha pintado. E a gente conseguiu entrar, eu lembro que meu pai chegou e... Meu pai, sei lá, não falou nada. Ele só chegou pro cara e falou assim, meu, ele vai entregar um quadro pro Dini Simons. Mentira, porque não ia entregar, né? Ele só ia rabiscar. Só autografar. Ele falou, ele vai entregar o quadro pro Dini Simons. O cara chegou e falou assim, meu, o senhor pode entrar. Ele falou pro meu pai, o senhor entra, entrega o quadro e ele a gente não pode deixar entrar, porque ele é fã. Ele não pode deixar entrar fã. Meu pai falou, não, não, se ele não for entrar, então deixa quieto. Então me dá seu nome, que eu explico depois porque o quadro não foi entregue. O cara olhou, travou e tal, falou, entra, vai, entra. Daí eu entrei, cheguei no Dini. Na hora que eu entro dentro da porra do hotel, eu esqueci caneta lá fora. Eu esqueci tudo que eu tinha que levar. Só tava com quadro. Falei, cara, vou ter que sair. Meu pai ficou dentro do hotel, então fui lá pra fora pegar caneta, pegar as coisas. Máquina fotográfica e tudo. Daí eu lembro que eu saí. Na hora que eu entrei de novo, o cara não queria deixar entrar o segurança. Eu tava sozinho. Eu falei, não, não, vou entrar aí e tal. Inclusive meu pai tá lá dentro e tal. Ele falou, não, 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 sai fora. Você não pode entrar, não pode entrar e tal. E nisso veio uma mubuca, já uns três caras. E um dos caras foi entrando pro outro lado, assim, você entendeu? Eu cheguei e falei, ó, 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 o cara tá entrando. O cara tá entrando. A segurança virou a cara e eu falei, e pra você? Vai tomar no cu. E entrei, saí fora e fiquei pra dentro do hotel. Aí, foi assim, conhecer o Dini e tudo. E eu acho que o mais legal de tudo foi ver o Dini Simons conversando com meu pai. Que, porra, até então eram os dois heróis, né, que eu tinha, né? Meu pai e o Dini Simons. Porra, é meio estranho. É meio esquisito juntar os dois, assim. Mas foi... Foi pômico ver os caras conversando, por exemplo. O Dini falando sobre... É... Como eu falei, ele queria o quadro pra ele. E eu não quis dar. E daí rolou um papo sobre envio de obra de arte. Entendeu? Meu pai conversando com o Dini. E eu tipo assim... Ah, 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 ah... Olhando pra um, olhando pra outro. Tá ligado? Eu achava, eu falei... Puta, meu. Os caras falando uma coisa completamente... Nada a ver com o rock. Pra mim, o Dini Simons era rock. Só aquilo. Ele acordava e dormia falando rock. E de repente, você vê o cara, que ele é um cara como... É um senhor, já. Na época, ele era um senhor. Ele... Ele tinha a idade que eu tenho hoje. Mais ou menos. É, galera. E eu olhava e falava, cara, é impossível isso. Então, esse momento pra mim marcou. Meu Dini conversando com meu pai. Que legal. E os dois trocaram uma ideia bacana, assim. Inclusive, pô, tá? Foi filmado isso. Eu tenho um pedacinho do vídeo. Um amigo meu, o Emerson Feola, de Limeira. Ele conseguiu fazer um rolo com um gringo. Um cara gringo. Um argentino, se não me engano. Não sei da onde que era o cara. O cara filmou toda a passagem do Kiss pela América do Sul. Então, ele filmou Chile, o Brasil, a Argentina. Filma tudo. E só hotel. Dentro de hotel. E ele fez um rolo, depois de muitos anos. Tipo 2000 e... 2000 e... 2000 e... 2000 e alguma coisa. 2005, 2004. Eu não lembro que ano que foi. Ele fez um rolo com esse argentino. Com esse... Com esse DVD. E eu já tinha contado pro Emerson a história do quadro. Aquela coisa toda. Mas ele nunca tinha visto isso, né? Só contando pra ele, né? Daí ele chegou, pegou e fez um rolo com o argentino. Quando ele tava assistindo na casa dele, ele olhou e falou, né? Olha o Paulo com o quadro. E aparece um pedacinho. O cara para de gravar logo depois. Mas parece. Eu chegando, cumprimentando o Dini. O Dini pegando o quadro, tirando foto. Ele autografando, tocando a mão. Aquela coisa toda. Ele pegou um pedacinho do negócio. Acho que foi em torno de dez minutos. Foi em torno de dez minutos e quatro. Ali no hotel. E o cara filmou alguma coisa. E quando ele ligou pra mim, ele falou, Paulo, eu acabei de ver o DVD aqui. Eu fiz um rolo com o cara. E aparece você. Nossa, ele mandou pra mim. O nome é Hotel Flash, se não me engano. DVD. E eu tenho esse DVD, inclusive. Então isso aí pra mim é histórico. Os caras filmaram de longe, assim. Não podia chegar muito perto de onde o Dini tava. Eu acabei passando. Isso foi engraçado. Eu lembro que o Dini tava jantando no campo. Tinha terminado. Tava acabando de jantar. E tinha um cantinho, um corredorzinho, que você chegava nele. Que você não... Os fãs não podiam passar. Ficavam tudo desse lado. Quando eu tava com meu pai. Meu pai entrou, cumprimentou os caras. Falou, boa noite, boa noite, boa noite. Entrou. E eu fui atrás do meu pai, com quadro. Meu, eu me senti um rabo. Um rabo. Um rabo. Eu achava que alguém ia pisar no meu rabo. Falar... Pisou no rabo dele. Falar, você não. Eu fui assim, colhendo a bunda. Falei, ai, ai, cara. Quando eu olhei, eu tava do lado do cara. O Dini ali do lado. Daí, a segurança dele falou. Ó, você quer falar com ele? Eu falei, não. Deixa ele terminar de jantar. Ele terminou de jantar. Daí, o cara falou. Ó, quer falar com você e tal. Daí, o Dini veio. Puta. E foi amável pra caramba. E aquilo que eu contei. Que é o lance de você ver o seu ídolo. E não se decepcionar. Entendeu? Isso aconteceu com o Slash. Aconteceu com a Iron Man. Tinha acontecido com a Iron Man antes. Aconteceu com o Slash. Eu vi o Slash, porra. Todo mundo falava, viu? Guns and Roses. Os caras são meio... Principalmente o Axl. Eu achava que o Slash era meio... Ele tem uma imagem. Parece que ele é meio social. Entendeu? Então, eu topei com o Slash. Eu comecei com o Slash uma vez. Puta. Era no dia do aniversário dele. Pô, que cara. Gente finíssima, velho. Eu adoro. Aquele cara que se você levar um... Por exemplo, uma garrafa de whisky. Ele vai lá, meu. Vamos tomar? Ele senta na mesa e conversa com você. E fica tomando whisky. Entendeu? Então é isso. É... Eu, graças a Deus, eu tive sorte. Conheci depois o Eric Singer. Puta. Bruce Cunic. Puta. Gente finíssima. O Eric Singer foi um cara que me tratou muito bem. Ele é meio conhecido, assim, pelos fãs. Um cara meio... Meio... Meio na dele. Entendeu? Comigo ele me tratou muito bem. Foi profissional. Paul Stanley. Gente boa. Toma um tempo que falar. Gente finíssima. Eu... Eu falo. Eu tive sorte de... Pelo menos no dia que eu encontrei com os caras, os caras estavam bem. Entendeu? Eu não sei se depois trata alguém meio que na roxa, sabe? Mas comigo eu não tenho o que reclamar com nenhum deles. Então, Paulo. Mostra pra gente aí alguma coisa legal assim que é essencial na sua coleção. Itens que você quer que as pessoas saibam. Coisas bacanas da sua história pra nós. Eu acho que o item mais importante de toda a coleção é esse disco aqui, ó. Foi o primeiro disco. Esse daqui é o disco. Comprado na época. É o primeiro disco que eu tive do Kiss. É esse daqui. Olha aí, gente. Isso é raríssimo. É o original da época, hein? Tem dedicatória, tem tudo. Tem um monte de coisa. Esse daqui é o item mais importante. Só que foi na época que minha coleção começou. Aqui, ó. Dentro desse guarda-roupa aqui, ó. Aí tava tudo lá dentro. Você entendeu? Daí foi notando. É o guarda-roupa da época. O guarda-roupa da época, é. Isso aqui é incrível. Aqui é a história do... Guardava as coisas ali dentro e depois não tinha mais espaço. Mas é que eu acho que é o item mais importante. Daí teve. Putz. Trocentas coisas. Tipo, o cartão do hotel Diplomatic. Meu pai se hospedou nesse hotel. Eu quis fazer um dos primeiros shows. Teve também, por exemplo, uma coisa que eu guardo com muito carinho. Esse recorte do jornal. Da onde veio a tela. Aquela tela. Foi levada pro Dilly Simmons. Essa é a tela que a sua mãe pintou, né? Da favor, é. Tirou desse desenho, desse desenho. E aquela guitarra autografada ali? Que que é aquilo lá? Dessa guitarra aí, eu pedi pro Bruce Killick em 2007, autografar pra mim. E eu dei de presente. Que era dia das mães. No dia seguinte eu dei de presente pra minha mãe. Ele fez a dedicatória, a paralena e tal. É uma coisa importante também na coleção. E aí, uma coisa que eu acho legal é o set list do show do Autódromos Interlagos. Todo babado de sangue do Dilly. Eu acabei pegando vários, né? Então tem esse e esse. Tem vários. Engraçado que o primeiro aqui começa com Detroit Rock City, né? Tá estranho. Esse daqui é Cycle Circus. Que é a ordem certa do show. Esse daqui tem esparadrapo em cima. I was made for love. Embaixo eu já tive a curiosidade de ver, tá? Cold. Eles nem tocaram. Olha isso aí. Tem algumas coisas assim, tipo... Amigos meus me mandaram. Isso aqui, por exemplo. Acho muito legal. Esse bonequinho aqui. Isso aqui tem um valor muito legal pra mim também. Você aí, você dormia com ele? Não? Não. Isso aqui é uma história legal. Isso aqui foi uma das últimas coisas que minha sogra fez pra mim. Olha. Antes de falecer. Ela faleceu desse bonequinho que ela fez. Isso é feito de coração, guarda mesmo. É feito de coração, é. Eu guardo. É, mais ou menos como o lance da lancheira do Kiss, né? A lancheira do Kiss. Que foi o último presente que minha mãe me deu. Você vai comer e o suco é o sangue do Dilly Simon. É, tem o lance dos Bottoms também, que são quatro Bottoms pequenininhos. Aqui, ó. Eu gosto muito deles também, enquanto agente. Esses quatro. Esses quatro. E aquele da sua mãe? Aqueles lá da minha mãe. Olha que deu também. As palhetas, eu acho legal também. Um negócio bacana. Tem algumas palhetas aí. É isso aí. E uma coisa bacana também é o pôster, né? O famoso pôster do Canhão, né? Aqui são as famosas réplicas de instrumentos do Kiss. A guitarra de espelho. Pancha. A guitarra do Kamano Love Me, do Ace, que tá na capa do Live 1. A guitarra de fumaça. É muito legal essa guitarra. Tem um captador que solta a fumaça do Ace. Tem um detonador que solta a fumaça e luz. Ele usou isso aqui num show de Houston. É bem conhecido esse show. Houston 77. É um machado, amostrinha. É isso aí. Isso é um pouco da coleção. Tem bastante coisa aqui. É uma coleção bem respeitável. Coisa impressionante mesmo da gente ver. A gente vê de perto aqui e a gente fica sem saber pra onde olhar. É muita coisa, gente. É muito detalhe. Muita coisa mesmo. É uma vida aqui registrada nesse espaço aqui, né? Muito legal, Paulo. E é isso aí. É isso aí. Eu espero que vocês curtam lá no Golden Rock, né? Essa matéria maravilhosa que a gente fez aqui com o Paulão, com o Paulo Kiss, né? E é isso aí, gente. Valeu. Obrigado. Fica com Deus. Tchau. Tchau.